Bom dia, alegria. Bom dia, minha companhia. Para quem não me conhece, Gustavo Oliveira. Trabalhei durante ambos na 87,9 Rádio Capivari FM. Trabalhei também com arte e educação na cidade de Macajuba, pelo projeto Macarte, onde nós, jovens, crianças e adolescentes, brigávamos mesmo pelos nossos direitos. Íamos em câmara, exigíamos nossos direitos lá diante dos nossos representantes e conseguimos muitas coisas nessa época. Hoje eu peço a você que pode fazer essa mudança na nossa cidade. Você que vota, vote consciente, vote com o coração. Vote naqueles candidatos que realmente apresente propostas reais, propostas que possam melhorar o quadro da nossa cidade. Eu, particularmente, estou cansado de ver jovens saindo de Macajuba. E você que é pai também, se liga nisso. Jovens que saem de Macajuba para buscar um futuro em grandes metrópoles. E se debatem aqui com a concorrência de quem estuda em escola particular. Jovens que já têm um caminho, uma educação melhor e conseguem cargos bem melhores. Para nós, nordestinos, muitos dão sorte. Mas a maioria consegue serviços de escravos. Trabalha bastante, 12 horas. Não tem um padrão de vida legal. Acaba se refugiando nas favelas. onde tem contatos com drogas, com outros tipos de coisa, bebidas. E acaba por aqui ficando perdidos. Então, se você, como eu, que está cansado de ver esse tipo de coisa, que acontece muito com jogos nordestinos aqui em São Paulo. Então, procure votar com aquela pessoa que pode mudar esse quadro. Precisamos de políticas públicas para a nossa cidade. Precisamos da voz do povo realmente na câmera. Dizendo que vocês vão às câmaras, reivindiquem seus direitos. Reivindiquem uma educação de qualidade, saúde de qualidade. Que precisamos também de uma segurança maior. Nossos jovens em Macajuba, hoje em dia, se encontram com um tempo muito ansioso. Em Macajuba, dizem que está perdido de droga também. Que isso, gente. Precisamos mudar isso. Precisamos colocar pessoas capazes. E colocar escolas com ensinos técnicos. Que as pessoas, que os jovens, possam criar raízes em nossa cidade. Possam saber mexer com a terra. Produzir. Criar algo de bom para a cidade e para si próprio. Que não pensem em sair daí para buscar uma vida de ilusão aqui fora. Aqui fora, existe de tudo. Lado bom e lado ruim. O lado bom é aquele que trabalha o tempo todo. Quase 24 horas. Não dorme direito. E consegue fazer alguma coisa com muito esforço. O lado ruim é aquele lado de prazer. Onde você só está em festa, bebendo. Se prostituindo. Usando drogas. Então, é essa a realidade. Do nordestino aqui em São Paulo. Então, vamos fixar nossas raízes. Ficar mais firme na cidade. Buscar melhoras. E para isso, precisamos colocar pessoas capazes de mudar o quadro da nossa cidade. A todos, um forte abraço. Uma boa eleição. Espero que volte com o coração e volte na pessoa correta. Volte naqueles candidatos que podem realmente mudar o quadro. Da nossa cidade. E a nossa realidade. Porque eu quero voltar e quero encontrar uma cajula melhor. Eu quero voltar para a minha cidade. Encontrar uma cidade linda. Limpar, como sempre foi. Mas também que gera rendas para a sua própria cidade. Vamos criar muitos projetos que vão para a nossa cidade. Precisamos de pessoas capazes para fazer isso. A todos um forte abraço. E uma ótima eleição. Tchau. Tchau.